Na manhã desta quinta-feira mais um acidente aconteceu aqui na Estrada do Coco, em um dos pontos críticos, na altura do Atacarejo, quando um carro que fez o retorno tentou acessar o estabelecimento, batendo em uma moto que seguia pela pista. Dona Mare Lúcia, que é vendedora no local, conta que já presenciou diversas batidas no trecho. Às vezes os carros breca aí, buzina, e os caras entram de vez, entendeu? E aqui vários acidentes já teve lá de lá, com o pessoal tentando entrar e caindo ali na parte da vala. Eu até comentei com o Sr. João hoje, no dia do acidente aí, uma meia hora antes, eu tinha comentado, hoje é como o cara entrou ali, o cara veio direto, falei, vai bater nesse pote qualquer um, qualquer dia aí. Meia hora depois foi a moto. Aí quando a gente viu, só veio zoada, foi o cara já no chão. Entendeu? Se confia muito na moto ou no carro, aí quer atravessar de vez. Aí quando atravessa o outro que vem de lá, não está esperando o acontecimento, é isso. Entendeu agora? Foi esse o caso do cara agora também. Sempre, e sempre, sempre tem, viu? Sempre, sempre tem. Essa não é a primeira, nem a última, não. Enquanto não tirar esse retorno daí, ou botar uma sinaleira ou alguma coisa, então tem que fazer isso aí. É perigoso. O motoqueiro teve uma fratura e foi levado pela equipe do SAMU. Agentes de trânsito chegaram ao local, liberando o tráfego na região.